A partir de setembro, uma lenda, um mito, um grande momento na teledramaturgia brasileira. Chica da Silva. Deita comigo que lua. Vem. O retrato de uma sociedade movida pela copiça do diamante. A coragem de um povo na luta por justiça e pela liberdade. Coloca ele no troco. Aaaaaah! Aaaaaah! Conflito entre homens livres e escravos. Entre a sede de riqueza e o desejo de poder nas terras da coroa portuguesa. Aaaaaah! Chica da Silva. De escrava rainha. Finalmente na TV, a história apaixonante de uma guerreira. Uma mulher sensual, provocante, vingativa, que escandalizou a sociedade de seu tempo. Eu não sou mais escrava, minha mãe. Eu sou livre. Chica da Silva. Uma super produção. O novo sucesso da Rede Manchete. Direção-geral, Walter Avancini. Estreia nacional, dia 17, 10 da noite. O novo sucesso da TV, 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 o novo sucesso da TV. Obrigado.